Pronto. Fala pessoal, tudo bem? Demorou, mas chegamos, né? Graças a Deus. Olha, no meu relógio são 8h11. Estamos só um pouquinho atrasados. Como é que estava combinando hoje no WhatsApp? E hoje, eu estou aqui. Está muito calor. Chega pra cá, Renato. Hoje está muito calor e eu vou ao vivo é assim mesmo. Agora eu descobri porque está calor. Espera aí. Está ligado aí? Não, agora vai ficar como? Irmã Montanha. Pessoal, vai entrando aí. Vai compartilhar. Cristiane Vieira. A de Madeira, lá da nossa igreja. Olha, gente boa demais. Trabalhou comigo? Aqui. Deixa eu falar, Renato. Esse é o programa de Frente Congrejal. Todas as quintas-feiras, eu tenho me esforçado para trazer sempre um convidado diferente. Vou fazer esse programa sempre que puder para divulgar o nosso bairro de Rio do Porto, pela Vista de Jacenço e divulgar a cidade do Caxias. E hoje, eu estou aqui com a personalidade. Deixa eu botar o óculos. Renan Rocha, da página O Caxiense. O responsável pela página O Caxiense, o administrador. A página com mais de 210 mil pessoas, seguidores. Analista de mídias sociais, administrador da página, Renan Rocha. E eu gostaria de pedir que você compartilhasse essa live, para que mais pessoas possam ver depois. A primeira pergunta para começar a sua apresentação. Medir logo o que você acha da nossa página e se apresenta. Aqui é assim. Toma e toma de novo. Primeiramente, saudação de Vascaínia. Ah, moleque. Eu quero dizer que eu sou muito fã. Seu primeiro, eu sou fã. E da página, eu sou entusiasta. Se eu não sou o primeiro curtidor, acho que eu uso. Terceiro, quarto ou quinto. Graças a Deus. Eu lá, desde o comecinho, a proposta dele foi criar uma creche aqui no bairro. E ele sempre falava. Você apoia a creche? Apoia. Sempre apoiei e sempre vou apoiar. Muito bom. Creche é, vou dizer assim, creche é vida. A gente, o que acontece? O pai, a mãe, deixa a criança ali e pode trabalhar. É um local de lazer, de cultura, de educação. Então, apoio 100% e estou torcendo aí. Estou na torcida. Na comércio também, nos políticos aí. Ah, mano. Estou construindo essa creche. Eles ficam doidos comigo, mas são gente do bem. Tem que sair. Tem que sair a creche. A gente tem que fazer o clamor, né? E a gente vai pontuando junto com eles. Mas vamos lá, se apresenta aí, Renan Rocha, idade. Pode falar ou não? Pode, claro. Fala aí, então. Eu, 36 anos. 36 anos. Minha família... Ah, o pessoal ligando aí. Família toda aqui da cidade. Minha família mora no Centenário. É Beira Mar. 25 de agosto. Então, é a minha cidade. Mas é a raiz da onde? Daqui mesmo. Daqui mesmo. Da Beira Mar. Beira Mar, exatamente. É, Beira Mar. Eu tenho que seguir o protocolo aqui, né, gente? Eu estou cheio de perguntas para fazer aqui. Ah, vai. Vem com calma. Vai de leve. Calma aí que eu tenho que pegar devagar. Então, Renan, olha só. Vamos lá, pessoal. Deixa eu te perguntar um pouquinho aqui. Pessoal, se vocês estão gostando, manda um coraçãozinho aí. Manda um curtir. Compartilha essa transmissão. Copia e joga no grupo do WhatsApp. O grupo lá. Recebe muito. Eu aprendi com ele. O analista de sistema. Vamos lá. Me fala aí da sua escola. A gente está falando de creche. A página foi criada para conseguirmos uma creche aqui no bairro Jair do Porto. Um bairro que nunca teve nada na vida. Então, qual foi a sua primeira escola? Fala bem. Eu sou oriundo de creche também. É? Creche municipal. Eu nunca estudei creche. Nunca tive uma creche. Laura Menezes ali na 25 de agosto. Sim, eu já. Laura Menezes. Aquela creche ali. Depois eu fui para o Barbózinha. Lembra do professor, não? Ah, não lembro. É muito tempo, né? É muito tempo atrás. Muito tempo. Eu sou ruim de gravar nome até hoje. Então, você é oriundo do bairro Beira Mar. Isso. Da vereadora Juliana do Tax. É minha amiga. Minha amiga. Juju. Beijo. Um abraço. Depois ela vai assistir a transmissão aí. 36 anos. Beleza. Agora a gente vai para o que interessa. Vamos lá. Como surgiu a página com mais de 3 milhões de visualizações por mês. Ou mais, né? Como é que você sabe, Júlio? É, eu sempre dava uma mãe. Virei analista agora. Fala para ver. Dá para acompanhar, né? Dá para acompanhar. Dá para ter uma noção, né? Dá para ter uma noção, né? O que acontece? Em 2012. Chega para cá que você está deslocado. Dezembro de 2012. Dezembro de 2012. Se o pessoal não lembra, estava passando uma crise muito grande de limpeza urbana na cidade. Hum, eu lembro. Ai, meu Deus. Lixo para tudo quanto é lado. Só não bate aqui, senão cai a nossa estrutura. Lixo por todos os lados. Rato, barata, mosca. Lembra das moscas? Lembro. Renan, eu lembro, hein? Mas comece, para, vai, fala. Como surgiu? Fala. Não, toda vez que eu falo nesse assunto... Eu sei, mano. Olha lá, hein, fala. Toda vez que eu falo nesse assunto, a pessoa fala assim... Ah, você não tem que ficar falando de política, não sei o que. Se eu criei a página justamente para isso, eu falei... Eu faço uma promessa para mim mesmo. Que a minha cidade nunca mais vai ficar assim. Eu fiz uma promessa para mim mesmo. Aí daí surgiu a página? Foi. Vem vindo da quantidade de lixo? 25 de dezembro de 2012. No Natal? No Natal. Ah... Tinha passado a ceia de Natal. Aí, domingo, não podia nem ir na rua. Cara, já volta todo mundo falando de lixo, 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 lixo. Hoje surgiu a página. Eu falei assim, daqui a quatro anos a gente vai estar com duas mil curtidas. Sério? Eu falava isso. Que eu ia ter duas mil pessoas? Tá bom, hein, tchê. Já tá bom. Era a minha projeção. Entendi. Então, por isso que eu trato a página da mesma forma até hoje. Como se tivesse duas mil pessoas. Em si, o envolvimento que você fala, né? Não, eu achei que só ia ter duas mil pessoas mesmo. Que não ia crescer assim. Não, você se envolve independente de ter duzentas mil ou duas mil pessoas. É a mesma coisa. É a mesma dedicação. Entendi isso aqui. Não faz diferença. Aí a mãe da fera aí. Olha aí. Minha amiga. Então, fala pra mim. O que mudou aí? Você abriu a página. Beleza. O pessoal foi... Que negócio é esse de página? Naquele tempo não tinha quase ninguém. Não tinha. Você foi uma tendência. Eu reconheço isso. Aí como que foi essa mudança da rotina e mudança dos interesses em cima do Renan? Fala pra mim. É... No início, eu e o amigo construí uma, ele construiu outra. Aí ele disparou na frente porque teve a tragédia de Cheirei Lago em seguida. Ah, do Alexandre Cardoso. É. A ponte caiu. Aí a tragédia morreu gente. Aí o que o rapaz fez? Colocou foto de gente morta lá. Sabe, todo mês que bota foto de gente morta, de pessoa morta, o negócio explode. Eu falei, eu não vou mudar. Eu vou continuar isso. Eu não morro. De assalto, né, Renan? Eu não coloco isso. Aprendi contigo. Boco muito pouco. Tá crendo nisso? Não coloco isso. Primeira mão. Não goste... As pessoas da página do grupo, eu não gosto de divulgar tragédia. Divulgo às vezes que é muita coisa. Não, porque essa cidade parece o Velho Oeste, todo dia tem tiro. Me fala um dia que não tem tiro em Caxias. Qual dia que não tem assalto? Eu ia falar isso. Não, assalto e tiro todo dia. Da meia-noite mora mais... Mas vamos concluir o raciocínio. O teu amigo fez a página, explodiu ele e você... Ele passou na frente porque ele montou foto do rapaz que morreu na tragédia de Cheirei Lago. Continue, vou ficar ali. Vou fazer o certo, devagarzinho, devagarzinho. Passou uns 3, 4 anos. Estava com 6 mil curtidas. Ele, a página dele. Não, a minha depois. A sua, tá? É. Estava com 6 mil curtidas. 3, 4 anos? 3, 4 anos. Ah, então eu tô indo bem, né? 4 mil pessoas, né? Tá, tá bom. Tá demais. Tá, muito bem, pô. Aí até que surgiu os boatos do sequestro das crianças. 4, 8 centenários. 4, 8 centenários. 4, 8 centenários, né, Renan? É, mas... Mas é verdade mesmo, tu acredita? Não, não tinha. Você acredita nisso, Renan? Não, não tinha, não tinha lembrança. Eu não consigo acreditar 100% não. Não, eu fui apurar. Aí que comecei o trabalho do jornalista. Eu fui apurar. Eu liguei pra polícia civil, pra polícia militar, pra todo mundo. Ninguém sabia. Pra sequestro, não tinha nada, nada. Só notícia do WhatsApp e Facebook. É, só escolher pelo WhatsApp, Facebook e o terror nas pessoas. Acredito. Já tinha mulher andando com faca na bolsa, já. E a pessoa tem um desentendimento na rua, uma pessoa mata a outra. Devida fofoca. Cara, fofoca de WhatsApp. Deus do céu. Aí eu fui, botei lá, comecei a divulgar. É boato que estão roubando as crianças. Sabe o que eles fizeram? Começaram a apontar foto de crianças cortejadas. Pra poder ganhar a curtida. Pra começar a dar credibilidade à mentira deles. À mentira deles. Eu odeio ser foto de pessoas. Aí você seguiu outro perfil. Não, aí o que aconteceu? Aí eu fui lá na internet, desmascarei aquilo. Que era o ritual de magia negra do Paraná de alguns anos atrás. Aí a página foi começando a ganhar a credibilidade. Então, mudou o perfil. Você não quis se igualar a esse perfil pra ganhar... É, não quis. ...e triagem pra curtir. Aí foi crescendo aos poucos. Seis mil, dez mil. Contava com oito mil, nove mil. Falei assim, se chegar a dez mil, vou botar minha foto aí. Ah, eu lembro. Foi aí que eu curti que eu te conheci. Quem é esse vagabundo que tá fazendo? Esse moleque deve ser um sete de um danado. Eu trabalho com cobrança, né, Renan? Especialista em fazer essas... Essas revelações, eu falei... Isso não é impossível. Aí você foi pra aquele sucesso. Botei minha foto, né? Dez mil, pra ter dez mil pessoas. Aí foi dez, quinze, vinte, trinta. Meu Deus, aí não parou de crescer. Aí a gente continuou... Aí muito pedido de pessoa desaparecida, carro roubado. É, muita gente. Eu tenho que ter um controle aqui. Uma vez pedido pra... Pra... Pra divulgar uma menina... Nova... Que tinha sumido. Mas a menina não tinha sumido. Era só pra menina aparecer nas mídias. Isso acontece muito, né? Aí as pessoas não acreditam nisso, Renan. A gente só tem que acreditar na gente, às vezes, gente. Só um pouquinho. Não vai mal, não. O que eu faço hoje em dia? Eu peço a família pra mandar. O pai ou a mãe. O registro de ocorrência. Por que que acontece, muitas vezes? Às vezes a menina tá até desaparecida mesmo. Mas é porque ela foi conhecer alguém. Aí deu um olé, né? Aí volta três, quatro dias depois. Ô Jesus. Ainda mais adolescente acontece isso. Meu filho... Guarda os meus. Eu tenho filha também. Guarda os meus. Se sumir, vai dar ruim, hein? Eu falo assim pro pai e pra mãe. Ó, vai ficar todo mundo sabendo, hein? Que ela tá desaparecida. Graças a Deus, muita gente já aparece... A gente já encontramos. Mas mais de quatro horas. Se botar na página, quatro horas depois a pessoa aparece. Eu lembrei... Eu não sei se você divulgou um menino que... Pedido pra divulgar um desses... Quantos mil compartilhamentos? O menino tava lá em Angra. É. Lembra disso? Ah, tem muito caso engraçado. Conheço esse, cara, da família? Pelo amor, eu falei... Meu Deus do céu, o pessoal é maluco. Aí compartilhou todo mundo preocupado. Três, quatro dias o rapaz tava viajando. Loucura. Mas vamos seguir aqui porque tem mais perguntas, ó. O perfil da página... Você gosta de política também. Eu sei que... Eu adoro política. Adoro política. Como você faz pra agradar... Esses políticos que ficam enchendo o saco das páginas às vezes aí? Fala pra mim, Renan. Não agrada todo mundo, né? É, não dá pra agradar. Não dá pra agradar. É, às vezes... Porque ganha muita visibilidade. É por isso que eu tô perguntando. Não consigo agradar todo mundo. Tem gente que me odeia aí. É, porque você não me divulga. É. Só por causa disso, né? Não, né? Não procura conhecer. Não dá um... Não dá um incentivo. Não faz um elogio. Ainda quer exigir alguma coisa, né? Não, porque eu cobro mesmo. Eu cobro serviço público de qualidade. Eu cobro também. A nossa cidade merece serviço público de qualidade. É... O ponto da população não se atentar pra isso, que a gente merece uma cidade melhor, a gente vai continuar vivendo assim. Então, essa é a pergunta que eu ia te fazer. Como que você sonha com a cidade do Caxias, com esse potencial todo, tendo essa visibilidade? Fala pra mim. Como que você acha que pode ajudar? Antigamente, eu focava muito nos problemas da cidade. Hoje em dia, eu quero atacar o problema. Sabe como a cidade vai mudar? Quando eu tiver educação de qualidade. Então, a gente tem que trabalhar educação e cultura de qualidade pro nosso povo. Então, eu trabalho mais isso nesse... De um tempo pra cá, né? Não divulgar o caos, né? Não. Divulgar mais as coisas boas, né? Tô aprendendo isso com você. Foi lá, tá acredito? Eu recebi uma crítica aí que eu recebi pro coração. Falei, pô, eu vou parar de falar mal. É porque meu bairro ainda é brabo. O jeito, pô, é o quarto bairro mais assaltado do que o de Caxias. As pessoas não registram nenhum boletim de ocorrência. Então, se eu vou divulgar o caos, é mole. Como você falou, tem que divulgar a solução. Então, eu tô querendo divulgar a solução. Como é que você vê? Sabe qual é a solução? Como é que você vê? Fala aí. Fala, fala. A solução é educação profissionalizante e emprego. Essa que é a solução. Não tem outro jeito. Todas as escolas, né, Renan? Todas as escolas. Não tem jeito. Qual é a diferença? Isso é que me baseia, por exemplo, na Barra da Tijuca, que é o bairro mais emergente. As pessoas têm uma renda muito maior lá do que a média geral da nossa cidade. Lá, eles têm menos da metade da população e a renda é muito maior do que aqui. Então, eu acho que eu tenho que fazer uma mudança de mentalidade das pessoas. Dos políticos também, né? Também, também. Porque nós acabamos que influenciamos até eles a parar com essa politicagem aí de décadas e décadas e o povo sempre sofrendo aí. Mas tem uma coisa também. Os políticos são eleitos pelo povo. Se o povo mudar o pensamento... Se o povo se entende, né? É. Não, não é nem se vender. Vamos lá. A maioria da nossa população anula e vota em branco. Muito bem. E se as pessoas fossem votar... Ah, digamos que... Vamos dar um exemplo aqui. Você fosse candidato. Votasse em você, nos candidatos, mesmo que você perdesse. Ia dificultar a pessoa que compra voto. Entendi. Porque a eleição, por exemplo, dos vereadores, é proporcional. É uma eleição proporcional. Dificulta muito a compra de votos. Porque acaba levando uma quantidade maior de votos para o país de determinado partido. Então a pessoa não pode... Eu sempre defendo isso. Não vote branco, nulo. Escolha alguém. Não importa quem seja. Da sua preferência. Eu não vejo mudança nenhuma até agora. Esse tempo todo que eu estou envolvido com a Paz são 21 meses. Eu só vejo a visibilidade do meu bairro, claro, que estou tendo, como divulgar aí. Não tem como. Mas mudança na prática mesmo, até agora, eu não estou vendo nada. A gente não conseguiu iluminar a praça aí. A única praça nossa, nós não conseguimos trazer iluminação ainda para a praça. Vão trazer o campo de futebol um caos. Olha o pessoal. Ah, tu não vai divulgar não? Eu falei. Eu divulgo, gente. Eu mando no grupo. Eu mando em tudo quanto é lugar. Mas está difícil. Mas eu não vou entrar nesse detalhe não, que hoje o entrevistado é o... Vou explicar. Porque o nosso país está passando por uma crise realmente tremenda. O desemprego está muito alto. Então, às vezes, até a própria administração pública não é só falta de querer. Também é falta de recursos também. Tem algumas coisas que são falta de querer. Outras são falta de recursos também. Ai, eu tenho minha opinião claríssima com isso. Eu vou explicar o que acontece. Se você perceber a... Não bate aqui, senão treme. Fala. A estrutura tributária do Brasil. A União fica com a maior parte. O Estado fica com um pouquinho mais e os municípios menos. Por isso que a saúde em todos os municípios do Brasil são caos. Não importa quem seja administrador. Todos, sim, como em municípios... Mas o município recebe a verba federal, Renan. O que acontece é o seguinte. Os municípios conseguem se destacar. Por exemplo, a região dos lados. Mas porque eles têm royalties do petróleo. É um plus a mais. Então, tinha que mudar a estrutura tributária do país. A União tem o menos recurso. O Estado um pouquinho mais equilibrado. Em Caxias tem a Reduc, né, Renan? É complicado, Renan. Olha, Renan, eu sou meio crítico desse negócio, sabe? Eu quero te conhecer hoje. Eu não posso falar muito a fundo porque eu não estudo o orçamento da cidade. Mais de 2 bilhões pra ser gasto esse ano, eu acho. Eu não posso afirmar, mas foi autorizado. Mais de 2 bilhões e meio. Eu não posso afirmar agora, com detalhes, né? Mas 2 bilhões é dinheiro demais, eu acho. Todo final de ano é votada uma lei chamada Lei Orçamentária Anual. Eu sei. A população tinha que acompanhar isso aí. Ninguém acompanha nada, quer acompanhar as páginas, definir as nossas postagens, quer definir a ética, a moral, a fofoca. Vai procurar saber da vida dos políticos que eles votaram? Não, é difícil, hein? Pra lei orçamentária anual, vai isso aí que é o... Começa a questionar tudo. É o pisuto ali, ó. Vai nisso aí que vai dar bom pra população. Olha, vamos lá. Cite aí o ponto forte do Renan. Ponto forte. Perseverança. Perseverança. Eu sou perseverante. Ponto fraco. Ponto fraco. Além dos doces e comidas e guloseimas. Hambúrguer. Ai, meu Deus. O que eu gosto, açaí, chocolate. Qual a maior dificuldade que você encontrou na vida agora? Na vida dos seus 36 anos. Qualquer segmento. Eu vou acabar falando uma coisa aqui, que eu já te confessei em particular, né? Eu passei com uma depressão terrível nesse último ano, em 2018. Então, acho que foi a maior luta que eu tive na minha vida. É mesmo, né? Foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Depressão é uma doença que mata... A projeção pra 2020 mata mais do que o cansa. Realmente é uma doença psíquica, né? E que não tem uma explicação. Nem a medicina não sabe explicar por que que acontece. Mas você com tantos amigos, tanta influência... Acabei me isolando. Mesmo ter muito amigo, liberdade pra entrar em todos os eventos... Acontece. Acabei seguindo sozinho, né? Acontece. Não, não é nem questão... Olha, eu acompanhei o seu relato pra mim. Eu te falei. E você já percebeu como é que é o meu ritmo aqui, né? A palavra de Deus. A meu ritmo, né? Isso aqui pra mim é um alimento diário pra mim, né? Eu brinco, zoo muitas pessoas, mas... Se você se alimentar sempre com coisas ruins... A tendência é que você pense em coisas ruins. É verdade. Se você... Você não pode evitar que um pombo ou um passarinho cague na sua cabeça. Mas ficar ali toda hora, ele posando, aí você pode. Graças a Deus em casa tem minha esposa. Graças a Deus minha família. Que me ajuda bastante, né? Em todos os momentos. E eu tenho certeza que você já superou isso. Amém. Eu sou uma pessoa com muitos amigos que torcem por você. E com certeza se a gente se apegar em Deus, pegar um pouquinho de sol, dar uma caminhada, a depressão, vai embora. É isso aí. Entendeu? Primeiramente Deus e os profissionais, né? Isso. E também influencia muito as pessoas que estão ao nosso redor. Então até que Jesus escolheu 12 pessoas que vão andar do lado dele. Faz muita diferença. As pessoas que a gente ama. Pessoas positivas. Eu não olho que tá com a pessoa negativa. Pessoas que pensam pra cima. Pessoas verdadeiras, assim. Igual você. É bom. Muito bom. Olha, se você fosse o prefeito, o Washington Reis, que nem é polêmico. Você sabe, o prefeito não é polêmico. Sim. Você construiria, você autorizava a construção da creche da 5 de maio? Lembrando que o prefeito prometeu construir 50 creches. Não fui eu, hein, Renato? Se você fosse o prefeito, o nosso bairro, o quarto mais assaltado, sem nenhum serviço público, com enchente generalizado, sem nenhuma área de lazer, você acha que precisa de algum estudo técnico pra saber se precisamos de uma creche aqui no bairro pra desenvolver o comércio? Se eu fosse o prefeito, eu assinaria sim. Ah, eu vou botar em você. Tá bom, fechou? 3 milhões de pessoas ali, 10 mil só aqui, né, coisa e tal, a gente faz uma campanha. Renan Prefeito, assume aí, Renan, faz a creche. Tô brincando. Mas você autorizava, Renan? Autorizava. Eu acho muito importante a creche, cara, muito importante. É muita falta de responsabilidade desse cobronante. Tem um local aqui no bairro? Tem um campo da praça. A praça é gratuita, ó. A praça é da prefeitura. Uma área isolada na praça, ninguém usa para nada com os moradores mentores. Entende o que eu tô falando perfeitamente? Dava pra continuar lá com o campo, com os brinquedos e tem a creche pra atender o bairro. A creche vai mudar a história do nosso bairro. Eu não tenho dúvida, eu sou empreendedor nato. A creche vai desenvolver aquela área ali. A rua principal é a rua da praça. É onde que a gente quer que o prefeito olhe com carinho para o nosso bairro. Rua Risoleta Caetano, sem número. Olha só o detalhe. Rua da Igreja Católica. Rua do Restaurante Maí do Nordeste. Rua da Escola Municipal Todos os Santos. Rua da Padaria. Rua do Campo da Apundré. Enche com qualquer 10 minutos de chuva e não temos literalmente nada. Aí eu te falo, mexendo com a creche, eles são obrigados a mexer na tubulação, no fio, não sei lá o que for, vai dar um tibum ali naquele lugar. As casas vão valorizar. Polícia vai ser obrigada a rolar com mais frequência do que já roda, porque é obrigado, onde tem criança, escola. E aí é um pacote de uma vez só. Saneamento, educação, lazer, tudo de uma vez num terreno próximo. É, no terreno nosso, que é da prefeitura. Aí eu fiz aquele orçamento de uma creche em container, para causar mesmo. Com 300 mil reais, olha aí vocês aí. Com 300 mil reais, hoje acredito que deba tenha aumentado, 320, 350 mil. Dá para se construir uma creche para 80 crianças em container. Beleza. Ah, igrejal, em container não é legal, não. Pô, as crianças não merecem isso. Eu falei, faz de alvegaria, bota 500 mil. É o dobro, é 550, 600 mil. Aí eu te falo, por que não se unem os políticos que fazem uma creche, ou seja, ela faz alguma coisa, para poder dar um boom aqui no bairro. Em toda a nossa história, nunca tivemos nada. Literalmente nada em nosso par. Isso parece que agride os políticos de carreira a ouvir falar isso. Nunca tivemos nada. E o que mais agride é que eu falo assim, e eu não serei nenhum candidato político, nem a vereadora, nem a deputada. Só serei o quê, Renan? Candidato a? Prefeito. Prefeito, maluco. Dá licença. Eles não aceitam eu falar. Então eles querem que eu concorde com tudo. Então eu vou falar o que eu quiser, entendeu? Nós não temos nada no bairro, nem no porto. E eu não serei candidato a nada, e isso não me impede de nada. Não me impede de nada. Eu vou torcer para todo mundo ganhar. Quanto mais político perto de mim, melhor. A gente vai progredir. Eu penso assim, entendeu, Renan? Ajuda a divulgar essa creche, Renan. Pelo amor de Deus. Ajuda. Ajuda. Ajuda sim, para juntar comigo. E essa creche vai sair do papel. Vamos profetizar com essa creche. Ô, Jesus. Eu creio, hein, Fé? Fica gravado assim, a creche... A creche... Vai sair... Vai sair... Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai tornar realidade. Olha... Vai abençoar muito a divina essa creche. Pessoal, eu acho que eu já conversei legal com o Renan. Fiz um questionário maneiro aqui. Mas eu gostaria que o Renan deixasse aí umas palavras finais aí para as pessoas, né? Que irão nos acompanhar depois. Saudações finais do Renan, que também é vascaíno, né? Somos líderes. Somos líderes. Somos líderes. 100%. 100%. Somos líderes. Deixa uma palavra aí para os seus amigos, para a sua mãe. Será que você passou para o pai? Será? Enfim, saudações finais. Está escrito aqui na pauta. Beijo, mãe. Estou no Glejalvo aqui. De frente do Glejalvo. Mais audiência aqui de frente com o Gabi. Gente, eu estou muito feliz. Eu sou um incentivador das páginas, dos blogs, de militância virtual, digital. Eu vibro mesmo com isso. Então, até que eu sou amigo de todos. Do corpo do meu bairro, seu e do pessoal do Pilar. Todos os bairros eu procuro estar ali apoiando. O pessoal de Embarier. Então, eu faço muitos votos mesmo que surjam novas páginas de desenvolvimento. Assim, como o seu, esse trabalho digital. Estou muito feliz de estar aqui. Eu gosto muito desse bairro. Eu gosto muito da minha cidade. E eu quero que a minha cidade, nossa cidade, desenvolva, cresça. E a gente, que o povo seja feliz. É isso que eu quero para o nosso povo. Que o povo seja feliz. Tá bom? Continuem acompanhando o nosso trabalho. Continuem acompanhando o trabalho dele. Compra a cesta básica também. Ah, é bom, né? Que de churrasco. Que de constelado. De tudo. Isso aí, gente. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui, então. Os comerciantes do bairro. Leca da Estilo Livre. Jamal do Machado. Jamal. Machado da Jamal. Marcelo do Shopping Pescador. Carol da Brigadeiro. Algum desse aí de comer? Mãe do Nordeste. Hum, quando a gente vai lá? Vamos marcar, vamos marcar. Ó, Andréia da Quentinha. TG, Sexta Base. Os comerciantes que eu esqueci. Da padaria, do sacolão. Como é que é? Mãe do Nordeste, o quê? É, lá é Baião de Dois. Hum, meu Deus. É, Baião de Dois. Lá no Marcos. É maravilhoso. Fala pra gente que a gente faz um ao vivo lá. Isso. A gente vai lá fazer um ao vivo lá. Gente, ó. Eu trouxe o Renan pra divulgar a cidade do Guidi Caxias. Divulgar o bairro de Rio do Porto. Eu tô aprendendo que eu preciso divulgar também as coisas boas da nossa cidade de Duque de Caxias. E do nosso bairro, é claro. Então, o que acontece? Toda quinta-feira eu vou tentar trazer alguém aqui pra poder conversar diferente. Né? Eu já convidei o prefeito, já convidei o Marcelo do Seudino. Já convidei outras pessoas também pra virem aqui. Políticos influentes, políticos que não são de mandatos. Convidei artista. Só não vou convidar ladrão e vagabundo. Entendeu? O resto eu vou convidar todo mundo pra divulgar a possibilidade de termos uma creche aqui em nosso bairro Engenho do Porto. Tá bom? Fiquem à vontade. O nosso bairro Engenho do Porto é localizado no primeiro distrito. Temos restaurantes com comida nordestina. Temos restaurantes com churrascaria. Mas precisamos de muita coisa aqui do serviço público. E esse é um dos motivos verdadeiros da página. Cobrar creche e divulgar as demandas do bairro. Quero mandar um abraço especial pra minha esposa que tá me assistindo. Essa aqui, ó. Amor, um beijo pra você. Eu te amo muito. Um abraço fenomenal pra minha sobrinha Letícia. Letícia, eu te amo tanto, minha filha. Eu te amo tanto. Você não tem noção. Que o tio aqui, eu quero te mandar um abraço. Com muita fé pro seu coração. Que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Um beijo a todos. Vou divulgar agora o próximo convidado nesse intervalo. Que Deus nos abençoe. Nos dê uma semana maravilhosa. Pessoal, um abraço. A internet nunca caiu. Graças a Deus. E vamos ganhar o carioque. Posso falar só mais uma coisa? Fala, fala, fala. Pessoal, plante sempre o bem. Faça sempre o bem. E não espere nada de troca de retribuição de ninguém. Porque tudo que você planta, isso você colherá. Tá bom? Show. Vamos junto. Um abraço, pessoal. Muito obrigado por ter me chamado aqui. Tô muito feliz. Me senti importante agora. Você é importante. Prefeitura tem que te valorizar ainda mais. Tamo junto. Valeu.